E aí Eu pego o peú Venha E aí Piau Calma Piau, calma Piau Piauzinho Soltar Piau 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 Olho de bolho Conhecido aqui Piaba Olho de bolho É malandro, você tá roubando minhas iscas tudo né De jeito não dá não Piau 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 Calma rapaz Isso aí galera, que Piau lindo Piau Piau Pau Piau 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 Calma com a força no dente, chega até estralando ta ai parece que ta de brincadeira olha que acaba de descer vai pra vida vai ai visto olha o tamanho desse piauzinho olha isso que eu peguei peguei no lambari galera lambarizinho piauzão bonito pegou venha ah piauzão calma 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 que show galera de piau lindo demais solta solta piauzinho calma garoto, calma, 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 não sei que cai já usou um criado bonito, gordo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Pescaria boa velha, olha, pia um atrás do outro, calma, 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 pegou um piauzinho de pedra, de estrada, diferente, tá vendo, show, bonitinho, olha galera, isso aqui, olha, anzol, olha, soltar ele aqui, isso aí galera, finalizando aqui o vídeo de hoje, pescaria de piau aí, no barranco do rio aí, dessa vez sem ceba, andando na beira do rio e batendo anzol, até achar os pontos que eles ficam, e é isso aí galera, então lembrando, lembrando vocês aqui mais uma vez, deixar o like no vídeo aí pra fortalecer o canal, que é muito importante pra gente, que é criador de conteúdo aqui no YouTube, o YouTube sugerir os vídeos com os amigos e tal, e é isso aí, se inscreva no canal, então é isso aí galera, se inscreva no canal aí, compartilha o vídeo aí se vocês puderem, com a amiga, e é isso aí galera, valeu, até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.